O Larisa Deus foi na liderança desses divinins A Elis e o Daniel tem orientado, tem acompanhado A Ana Luís também tem discipulado as meninas E eles mesmos decidiram fazer um grupo de louvor Pediu ajuda para o Ministério de Louvor Tem sido muito gratificante E damos muita graça a Deus Porque eles estarem aqui ministrando nessa noite É um tipo de muita alegria De muita gratidão ao Senhor Então eu gostaria que a igreja se colocasse de pé Para louvarmos juntos Tudo já foi pago, já foi justificado por Jesus Seu sangue foi derramado E Ele pagou por morte, morte de cruz E todo esse amor demonstrado na cruz por nós Nos atrai a adorar nessa noite, amém? Amém Ah, o recado do pastor Quem tiver com seus alimentos já pode trazer a mesa aqui, tá? Nesse momento mesmo Vão vir? Sem quitar Tá bom Vamos lá 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 Que crescerá a vida, de graça eu sei O sul do ar dos anjos, a morte que entrou Trouxe minha vida, eu estou coordenado És agora pela cruz, eu fui reconciliado Pela cruz, me chamou gentilmente Me atraiu e errou sem palavras Me aproximou, eu lutava com seu amor Pela cruz, me chamou gentilmente Me atraiu e errou sem palavras Me aproximou, eu lutava com seu amor Me atraiu e errou sem palavras Não percebe e errou sem palavras Me de frentes de conto Se eu for a grande feira Me atraiu e errou sem palavras E ele me mostrou Como Deus que é E eu a cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Eu a cruz Me aproximo Me levantado O seu amor Eu a cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Me levantado O seu amor O seu amor O seu amor O seu amor O seu amor